Pais e mães foram para a porta da Secretaria de Educação de Goiânia protestar. Todos eles estão em busca de uma vaga num CMEI ou numa escola municipal. A maior reclamação dos pais é que ninguém consegue acessar o site da Secretaria de Educação de Goiânia e fazer a solicitação de uma vaga ou num CMEI ou numa escola municipal. Por isso a gente resolveu fazer o teste para ver se o sistema está ou não funcionando. O site já está aqui aberto, é só a gente clicar aqui onde já tem este banner que dá acesso às inscrições. Assim que abrir, olha lá, verificar disponibilidade. Aguarde, o servidor de matrícula está ocupado, faça uma nova tentativa em três minutos. A maioria das famílias dizem que isso está acontecendo o tempo inteiro, ou seja, Eles clicam, de novo, e de novo, e de novo, e é sempre a mesma mensagem. A Secretaria diz que as famílias têm que ter paciência e continuar tentando, mas até quem conseguiu acessar o site não encontrou a vaga. As mães que foram até a porta da Secretaria tinham esperança de pelo menos entrar na fila, mas saíram com a mesma dúvida. Esse grupo de mulheres de diversas regiões de Goiânia decidiu vir até a sede da Record TV para procurar alguma ajuda. A Tatiane tem duas filhas pequenas, está na terceira gravidez e não tem ninguém para ajudá-la. A minha menina está no Conselho Tutelar, ali perto do Terminal do Dergo. Já tem dois anos o processo lá, esperando vaga. Até hoje, nada de vaga. Dessa daqui, já está no juízo, está no fórum. Até hoje, nada. A Nayara também não encontrou vaga para a filha, nem no CMEI, nem na escola. Mas a escola não tem adaptação e é meio período, e eu não dou conta meio período. Eu trabalho aqui no Setor Oeste, é 18 quilômetros da minha casa. Eu vou e volto, vou e volto e não vou trabalhar. O filho da Talita tem oito anos e está sem estudar desde o ano passado. Aí a moça falou da Secretaria, se sair vaga, vai colocar ele. Se não sair, ele vai ficar sem estudar? Já a Letícia está desempregada e com um filho de dois anos para criar. Eu preciso de um CMEI para deixar ele, porque eu não tenho como fazer. Eu desempregada e meu marido também. Não tem como a gente trabalhar. Ele estava trabalhando, mas agora ele não está mais trabalhando. Aí, como que faz? Os dois. A Jéssica tem duas crianças e nada de creche. Estão sem CMEI e eu desempregada. E como é que faz? Não faz, porque não tem como trabalhar. Não tem onde deixar. Todas essas mulheres estão muito preocupadas e não têm ideia do que vão fazer sem o lugar para deixar os filhos. Eu sou mais ou menos a 102 na lista de espera. E aí? E agora? Como é que eu vou fazer com ela? Porque se eu não conseguir, eu vou ser sincera para vocês. E ela não vai estudar esse ano. Entregar currículo, não tem como. Porque se me chamar, e aí onde eu vou deixar ele? Minha família, todo mundo trabalha. Não tem como. Eu não sei como vai fazer, né? Não sei como vai fazer, porque eu não tenho dinheiro para pagar a escola particular.